Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como fazer uma gravação em um metal, utilizando exclusivamente vinagre, sal e uma fonte de energia. Você pode estar utilizando aí uma bateria de 9 volts ou uma fonte de 12 volts. No caso aqui nós vamos utilizar uma fonte de 12 volts. Então nós temos aqui já a peça que vai ser gravada, esta faca, nós vamos fazer esta gravação em formato de um triângulo, delta. Aqui já temos uma faca onde nós fizemos esta mesma gravação. Este é o resultado final, nós vamos estar comprovando daqui a pouco. A solução, nós vamos utilizar vinagre branco e sal. A quantidade aqui tem proporções equivalentes. Nós vamos precisar também de cotonetes, uma fita, adesiva, para estar fazendo a demarcação do desenho na peça e logo em seguida nós vamos para a gravação. No próximo vídeo acompanhe a gravação dessa peça metálica. Ok, vamos dar início à gravação. Lembrando aqui que nós vamos utilizar uma fonte de corrente contínua, neste caso aqui de 12 volts e 5 amperes. Você pode estar utilizando uma fonte de 9 volts ou até mesmo uma bateria de 9 volts. A conexão deve ser feita da seguinte forma. O positivo da fonte vamos conectar na lâmina da faca, ok? Estamos utilizando aqui no caso um jacaré. O negativo nós vamos conectar na extremidade do contonete que vai ser umedecido com a solução de vinagre e sal. Ao aproximarmos da região onde vai ser feita a gravação, através de uma reação química, a gravação irá dar início na peça metálica e após alguns segundos nós vamos observar já o término dessa gravação. Nós vamos dar início agora ao processo. Vamos umedecer aqui o nosso contonete. Aqui nós temos aqui a nossa solução de vinagre e sal. O contonete já umedecido. Vamos conectar o negativo da fonte, aqui na extremidade do cotonete e vamos agora aproximar da região onde vai ser feita a gravação, dessa forma. muito simples o processo. Vamos retirar aqui. Vamos utilizar o outro. Lá do contonete. Ok. Gravação aqui. Vamos retirar aqui. Vamos retirar aqui. Vamos utilizar o outro. Lá do contonete. Ok. Gravação. Gravação já finalizada. Vamos desconectar. Desligando a fonte. Nós vamos agora retirar o adesivo, lavar a faca e logo em seguida nós vamos estar demonstrando aí o resultado para vocês. Já já a gente já volta. Ok pessoal, já estamos de volta. Já fizemos aqui a limpeza da peça e aí temos a nossa gravação do nosso delta na lambda da faca. Ok. Este é o resultado final. Essa gravação ela não será removida. É uma gravação definitiva. Ok. Simples, rápida de ser feita. E o resultado é muito legal. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu.